Eu sou Fernando Madeira, eu sou daqui de Campinas, trabalho faz 17 anos, pelo menos, que eu trabalho com arte e pinto, desenho, eu crio meus próprios desenhos, de tatu também, tenho um estilo de tatu, que se chama New School, que é uma influência do grafite, que é uma coisa bem de rua também. O meu trabalho do grafite está muito misturado com o tatu também, com a tatuagem, com a influência da tatu, está entre tatu e o grafite de rua, então ele é até confundido um pouco com artes plásticas, mas não vem muito das artes plásticas mesmo, mas ele vem um pouco da influência de tatuagem, desenho de tatuagem também, que é o conhecido como New School. Eu sempre desenhei na verdade, minha avó linda, meu avô desenha, eu tenho um tio que é um artista, meu pai trabalhava com artes também, então essa coisa da facilidade de trabalho manual, a minha família tem muito disso. Então eu já venho sempre estudando o que é uma obra de Pablo Picasso, o que é um Dali, não só esses grandes, mas outros também, Modigliani, então eu tenho muita influência desses caras, não só deles, mas de arte de rua, mas tudo me influencia, ou seja, tudo me influencia, pode ser uma caixa de fósforo, sabe, bem feita, uma arte bem feita, uma caixa de fósforo, pode ser um grafite de rua pintado num prédio inteiro, então não importa muito o que, se é grafite, se é arte, não sei da onde, Então, pra mim é tudo uma coisa só, tá tudo interligado.